Olá pessoal que acompanha meu canal Rauster Arruda trazendo aqui mais uma árvore do cerrado uma árvore de uso medicinal muito conhecida esse aqui é o pau-terrinha o vídeo de hoje é só para fazer uma semelhança entre o pau-terra, que é também conhecido por cinzeiro com o pau-terrinha, pau-terra não, pau-terra mirim esse aqui é o qualéia parviflora é o nome científico tá aqui, olha só pessoal lá no fundo a gente tem o pau-terra o cinzeiro, também conhecido por cinzeiro que é uma árvore que dá muita cinza daí o nome cinzeiro é uma árvore que não pega fogo ela só sai muita fumaça e vira cinza dessa árvore que sai aquele ditado quando a árvore é torta, a terra a cinza é torta pessoal olha só, vamos fazer a comparação então do pau-terrinha, do pau-terra mirim com o pau-terra grande vamos fazer a comparação elas são da mesma família, a única diferença na minha opinião é que essa aqui é menor em todos os aspectos no fruto, o tamanho da árvore, o tamanho das folhas então vamos ali, olha só aqui o fruto, o fruto do pau-terra esse fruto maior e o fruto do pau-terrinha olha só como é que é o fruto por dentro do pau-terra e do pau-terrinha as folhas, as folhas, as nervuras, a coloração é muito, muito semelhante está vendo aqui, são as duas folhas a folha do pau-terrinha e a folha do pau-terra olha só, o verso da folha também as nervuras são muito semelhantes os frutos, esse aqui é o fruto do pau-terrinha está vendo, ele dá umas sementes que são aladas essas sementes elas caem quando se abre o fruto quando está seco olha só, o fruto seco do pau-terrinha como é que ele é o fruto seco do pau-terra gigante olha como é que ele é está vendo, essas são as diferenças ela é uma planta para uso medicinal para achar das folhas quando se tem azia, gastrite, queimação de estômago olha o detalhe da casca ela é uma casca grossa, tortuosa como a maioria das árvores do cerrado e aqui, logo em seguida, aqui do lado aqui do meu quintal, pessoal, olha só tem o pau-terra eu vou colocar na descrição o link daquele outro vídeo do pau-terra ou cinzeiro ela é uma árvore característica do cerrado em razão daqueles frutos essa aqui é a casca do pau-terra do cinzeiro amarelinho fruta de tucano são esses sinônimos é isso aí, pessoal está aí o vídeo fazendo a comparação do pau-terra com o pau-terrinha aqui no meu quintal um abraço muito obrigado por ter assistido o vídeo está aí um esclarecimento tem poucos estudos sobre essa plantinha aqui sobre o pau-terrinha então, se você gostou do vídeo se inscreve no canal e dá um joinha excelente semana e muito obrigado e muito obrigado